O livro do profeta Abacuque Ele viveu durante as décadas finais do Reino do Sul de Israel e esse foi um tempo de injustiça e idolatria Ele viu a ameaça crescente da Babilônia no horizonte e isso não foi boa notícia para ninguém Mas ao contrário dos outros profetas, Abacuque não acusa Israel e ele nem fala em nome de Deus para o povo Pelo contrário, todas as suas palavras são dirigidas pessoalmente a Deus E o livro fala sobre a luta pessoal de Abacuque e a sua jornada de tentar acreditar que Deus é bom quando há tanto mal e tragédia no mundo E assim, as palavras de Abacuque são, na verdade, poemas de lamento e são muito semelhantes aos lamentos que você encontra no livro de Salmos O poeta faz uma reclamação e em seguida chama a atenção de Deus para o sofrimento ou a injustiça no mundo exigindo que ele faça alguma coisa E saber desse lamento é realmente o segredo para entender o conceito e a mensagem desse pequeno livro Os capítulos 1 e 2 são enquadrados como um argumento constante entre Abacuque e Deus E o profeta apresenta duas reclamações, às quais Deus oferece duas respostas A sua primeira reclamação é que a vida em Israel se tornou horrível A Torá está sendo negligenciada, resultando em violência e injustiça E tudo está sendo tolerado pelos líderes corruptos de Israel E Abacuque está gritando, pedindo a Deus para fazer algo Mas nada parece mudar Mas então, de repente, Deus responde E ele diz que está muito ciente da corrupção do seu próprio povo, Israel E que ele está convocando os exércitos da Babilônia para trazer justiça sobre Israel E muito semelhante à mensagem de Miquéias ou Isaías Deus diz que ele usará esse terrível império para devorar Israel Por causa da sua injustiça e maldade Mas Abacuque não gosta dessa resposta e faz uma segunda reclamação Ele diz que a Babilônia é ainda pior do que Israel Eles são mais corruptos, mais violentos Eles idolatram o seu próprio poder militar E tratam humanos como animais Reunindo-os como peixes dentro de uma rede Eles devoram nações e grupos de pessoas Para construírem o seu próprio império E assim Abacuque diz Como pode ser que você, um bom Deus santo Pode usar nações tão corruptas como seus instrumentos na história? Ele exige uma explicação Na verdade, ele se descreve como um vigia nos muros da cidade Esperando a resposta de Deus, que eventualmente chega Deus diz a Abacuque para pegar algumas tábuas e cinzéis E anotar o que ele vê e ouve É uma visão sobre uma época determinada do futuro Que, mesmo que pareça lenta, virá De fato, Deus diz que a pessoa justa viverá pela fé Nessa esperança e visão Então, o que é essa promessa divina que Abacuque deve escrever? É que Deus destruirá a Babilônia Deus diz que a violência e a opressão das nações Criam esse ciclo de vingança sem fim E que Deus usará este ciclo para provocar a ascensão e queda das nações E o fato de que Deus pode, por algum tempo, usar uma nação corrupta como a Babilônia Não significa que ele aprove tudo o que eles fazem Ele responsabiliza todas as nações perante a sua justiça E assim a Babilônia cairá junto como qualquer outra nação que agir como eles A promessa de Deus é, então, elaborada por uma série de cinco poemas Que descrevem os tipos de opressão e injustiça perpetrados por nações como a Babilônia Os dois primeiros visam práticas econômicas injustas Como a forma como as pessoas ricas cobram juros ridículos Como uma maneira de manter as pessoas pobres endividadas E assim eles constroem sua riqueza através de meios desonestos O terceiro é uma crítica ao trabalho escravo Tratando os seres humanos como animais E ameaçando-os com violência se não produzirem O quarto alveja o abuso do álcool por líderes irresponsáveis Enquanto as pessoas estão sofrendo sob sua má liderança Eles estão festejando e desperdiçando seu dinheiro em sexo e bebida E o último expõe a idolatria O motor que impulsiona essas nações Eles tornaram dinheiro, poder e segurança nacional em seus deuses Oferecendo a fidelidade a todo custo E assim as pessoas se tornam escravas do seu próprio império nacional Agora, as tais práticas descritas aqui não são exclusivas da Babilônia Mas isso faz parte do objetivo Dada a condição humana, a maioria das nações acaba se tornando a Babilônia E é assim que a resposta de Deus a Abacuque nesse livro se torna A resposta de Deus para todas as gerações futuras Para qualquer pessoa que viva em um mundo governado por outras Babilônias Mas ele deixa uma pergunta pendente Será que Deus vai deixar este ciclo, a ascensão e queda dos impérios babilônicos Continuar para sempre? E é sobre essa pergunta que se trata o capítulo 3 Nós aprendemos que esta é uma oração de Abacuque E começa com Abacuque implorando a Deus que haja agora no presente Como fez no passado para derrubar as nações corruptas E o que segue é um poema muito antigo O primeiro descreve uma aparência poderosa e aterrorizante de Deus É muito semelhante aos poemas de abertura de Miqué e Asinaum E semelhante à aparência de Deus no Monte Sinai no livro do Êxodo A nuvem, fogo e terremoto Quando o Criador aparecer para confrontar o mal humano Todos estarão prestando atenção Abacuque descreve essa futura derrota do mal como um futuro êxodo Então, assim como Deus veio como um guerreiro E dividiu o mar em sua batalha contra o faraó Abacuque diz que Deus trará mais uma vez o seu julgamento sobre o chefe dos maus Então, o faraó, como a Babilônia Tornou-se aqui um arquétipo de nações humanas violentas Mas ao mesmo tempo, nos é dito que quando Deus confrontar o mal Ele salvará o seu povo e o seu ungido É uma referência ao rei da linhagem de Davi E assim, nesse poema, a história do êxodo do passado Tornou-se uma imagem do futuro êxodo que Deus realizará Ele mais uma vez derrotará o mal e derrubará os faraós e as Babilônias desse mundo Ele trará justiça a todas as pessoas e resgatará os oprimidos e os inocentes E é essa esperança que permite que Abacuque conclua o livro com louvor Mesmo que o mundo esteja se desmoronando Com falta de comida, ou seca, ou guerra, ou o que for Ele escolherá a confiança e a alegria nas promessas da aliança de Deus E assim, Abacuque, no final desse livro, torna-se um exemplo brilhante De como os justos vivem pela fé Abacuque reconhece o quão escuro e caótico o mundo e nossas vidas podem se tornar E nos convida a uma jornada de fé Confiando que Deus ama este mundo mais do que nós amamos E um dia Ele eliminará o seu mal E é disso que trata o livro de Abacuque E um dia eu vou levar ao seu mal